Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, foi caçado ontem. Ora, em princípio, você poderia até imaginar que foi um exagero do Tribunal Superior Eleitoral. Todavia, precisamos observar o que diz a letra da lei. Vou fazer esse comentário com você, mas antes quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, dê um joinha, nos ajude a chegar aos 2 mil inscritos, que é a nossa luta. Arroba Paulo 5735, é o canal do Paulo Nunes no Youtube. Meus caros e minhas caras, a lei da ficha limpa, que foi feita exclusivamente para o trato da entrada de políticos em cargos eletivos, escreve lá o seguinte, que magistrados, procuradores, agentes do Poder Judiciário não podem ter seu registro eleitoral concedido se estiver com denúncias respondendo processos ou não, mas que haja algum tipo de encaminhamento dentro da sua classe para apuração de irregularidades. Esse é o ponto. No início, eu era totalmente contrário, achava inclusive que ele não seria caçado, o Deltan Dallagnol. Porém, eu não tinha feito essa observação de que, quer dizer, na verdade eu acreditava que, como os processos ainda não tinham sido gerados, e sim as denúncias, que pelo fato do processo não ter sido gerado, você não pudesse presumir que a pessoa fosse culpada. E aí, então, não poderia aplicar a lei. Mas eu aprendi muito com o professor de Direito Constitucional que eu tinha, que ele disse o seguinte para mim, olha Paulo, no Direito, tudo é possível, mas não pelo todavia, nem pelo entretanto que você gosta de usar, mas pelo no entanto. Então, às vezes você vai no encaminhamento de uma discussão jurídica, e esquece que adiante tem, no entanto, ou seja, aquela observação que vai derrubar o argumento anterior. Foi o que aconteceu comigo no caso específico de Deltan Dallagnol. O que aconteceu aí, meus caros e minhas caras, que é pertinente explicar a você? O que fez Deltan Dallagnol, ciente de que seria punido, porque eram 15 ações, o que ele fez? Ele não precisaria, necessariamente, pedir baixa do seu trabalho na Procuradoria da República antecipadamente. Então, o que aconteceu? Talvez aí, é uma prejução que eu estou fazendo aqui, ele tivesse ciência da condenação, e daqueles tantos fatos gerados através da vaza jato, aquela proximidade promíscua que ele teve com o juiz Sérgio Moro, que redundou, inclusive, na derrubada de várias ações que o Deltan Dallagnol fez. O que aconteceu de real aí? Ele antecipou a sua saída do Ministério para concorrer às eleições de 2022. Ora, como magistrado, ele poderia ser o último a sair, inclusive até para se filiar a partido político. Não se obedece a mesma razão dos outros candidatos. O que que entendeu o Tribunal Superior Eleitoral? Que ele simplesmente antecipou para evitar o julgamento das denúncias que seriam transformadas em processo, e aí, então, ele se livrou porque perdeu o objeto. Ele era um procurador da República que, ao renunciar ao cargo, deixou de ser procurador. Então, você ia colocar penalidades administrativas, sanções administrativas ao Deltan Dallagnol, que poderia até resultar na perda do cargo e até possível aposentadoria, aposentadoria, que é assim que acontece no Poder Judiciário. Você apronta, você fica aposentado. Você não é punido como outra pessoa comum. Aí, o que aconteceu? A partir desse momento, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, que é bom que se entenda, lá são sete juízes. Todos concordaram com isso. Mas, não foi por questão política, como a CNN, através do programa William Wack, aquela Raquel Landim e Caio Junqueira, eles ficam tentando colocar uma narrativa para poder desorientar a razão e esquecem o aspecto jurídico do fato. Ora, vamos imaginar aqui uma coisa. Você é visto praticando um furto numa loja. Então, você é visto, você é um homem e tal, tal. Essa loja lá tem material feminino, o cidadão veste a roupa feminina, bota uma peruca e sai. Ele está o quê? Burlando a lei. O correto era ele se entregar em função do delito que ele estava cometendo. Ele vai ser punido da mesma forma, não vai? Assim que encontrar, e ainda com agravante de ter se disfarçado de mulher. Um exemplo simples para você entender. Então, você sabe, por exemplo, que tem uma blitz perto da sua casa. O que você faz? Você para o carro e fica ali olhando para o céu. Se o fiscal do trânsito chegar até você e pedir para olhar o documento do carro, você não é punido? É o que aconteceu com o Deltan da Lanhão. Portanto, vamos tirar essa ideia ridícula de que o Tribunal Superior Eleitoral é suspeito porque atingiu o interesse particular nosso. Deltan da Lanhão já tem uma tradição de fraude. Vejam, senhores, que ele é um rapaz inteligente, mas ele fez um concurso público para promotor de justiça. Eu não sei se a idade mínima era 18 ou 21 anos. O fato é que ele falsificou a inscrição. Ele diz ter uma idade e não tinha idade. Como você não precisava apresentar o documento para provar que idade você tinha, se acreditou na sua palavra. Quando ele passa no concurso, há apelação de pessoas que concorreram com ele e que tinham a idade. O que aconteceu? O pai de Deltan da Lanhão era desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. O que aconteceu? Ele foi absolvido do processo. Agora eu quero colocar para você um outro caso rigorosamente igual que eu presenciei e eu fui advogado da pessoa que pleiteou a coisa. Veja só. O cidadão fez um concurso para a polícia militar. Não sabia nadar, aprendeu a nadar em três meses ou um mês, sei lá, não me lembro a rigor. E ele teve um problema de uma gripe e teve que tomar uma benzeta-cil para estar em condições de disputar a prova de natação para ingressar, desculpe, no corpo de bombeiro militar da Bahia. O que aconteceu? Ele perdeu por um segundo e ele perdeu em função, pelo menos é que se presume, em função da injeção que ele tomou. Benzeta-cil, você fica doendo as nádrias há algum tempo enquanto você é furado. Bom, o que eu fiz? Ele veio e eu disse, rapaz, vai ser difícil isso aqui, mas nós entramos com o recurso. E o que fez a polícia militar? Sabiamente. A questão do, no entanto, que o meu professor dizia. Isso é simplesmente o seguinte. O cidadão que ganhou dele teria que perder o cargo pela apresentação da defesa que eu fiz, dizendo da injeção que tomou. Foi tudo comprovado a injeção, então não foi nada inventado. Mas o cidadão que venceu, ele não poderia ser penalizado em função da gripe do meu cliente. Achei perfeita a decisão do corpo jurídico da Polícia Militar da Bahia nesse sentido. Não sei se hoje o cidadão, já tem muito tempo isso, não sei se ele ingressou na polícia ou não, ou no corpo de bombeiros, mas o fato é que a lei é lei. Ou a gente respeita a lei, ou a gente não tem nada. Como se diz que fora da política não tem solução, fora da lei, pior ainda, meus caros. Por exemplo, os senhores se lembram quando aquele assessor de Michel Temer recebeu uma propina de 500 mil reais, eu não sei se foi isso, não sei quanto de dinheiro foi, e que arrastou uma mala pela rua? Aquele cidadão tinha que ser punido, não tinha? Não foi, mas foi um erro da lei. Não da lei, um erro do magistrado que julgou aquilo, normal. Quer ver um outro aspecto? Se diz, aliás, diz a lei que você é conduzido coercitivamente a prestar depoimento se você recusar o convite, ou seja, a determinação, a intimação, é que você é conduzido coercitivamente. Os senhores se lembram que o juiz Sérgio Moro do Paraná mandou conduzir coercitivamente o ex-presidente Lula sem o presidente jamais ter sido intimado? Fora da lei. O magistrado achou que tinha poder. Quem disse que Sérgio Moro estava errado? William Wack, Raquel Landim, Caio Junqueira? Nenhum deles. estava tudo certo. Sérgio Moro era o cara que podia fazer tudo no Brasil. E Lula só não foi para o Paraná porque um coronel da aeronáutica não permitiu que o voo saísse do aeroporto de Guarulhos. Então, por que que não se obedeceu legalmente às coisas? Hoje, você vê, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro foi convocado intimado a depor. Disse, olha, eu só vou depor quando eu conhecer a a queixa, a denúncia. Foi dado a ele o prazo normal. Ele não foi conduzido coercitivamente. Mas ninguém bateu palma para Alexandre de Moraes sabe por quê? Porque o Bolsonaro estava certo. eu não sei como é que eu vou fazer um depoimento de algo que eu não sei o que está dizendo contra mim. Está errado. Então, baseado nisso, o que nós queremos dizer? É que não podemos ficar colocando sempre a política e colocando as suspeitas em quem é nosso adversário. Como faz a CNN na maioria dos seus programas com exceção de Daniela Lima. Então, criou-se agora um debate na CNN de 20 minutos e eu assisti onde Raquel Landim ela coloca daqui porque o PT não tem nada a ver com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer do povo pode entrar na justiça contra qualquer um. Mas não é quem entrou com a petição que julga. Por isso que é bonito o rigor da lei. Porque o julgamento é feito por um terceiro. ou seja, em princípio eu achei que como não havia processo Deltan Dallagnol jamais poderia ser punido com a perda do mandato. Entretanto, eu não tinha observado que ele poderia ter ficado no cargo porque ele abriu mão inclusive dos salários até o momento final. então ficou muito claro para os juízes os ministros são chamados assim do Tribunal Superior Eleitoral que ele tentou burlar a lei para se safar. E aí entrou em outra carreira. Como acontece com muitos políticos que sabem que vão ter problemas na justiça e se tornam deputados, senadores, senadores, governadores, prefeitos para poder fugir do julgamento da primeira instância e escapulir para o tribunal no caso de prefeito não, citei aqui mas me desculpem mas isso ocorre isso ocorre nesses casos fica difícil você provar que houve uma atitude maliciosa porque o cidadão comum que está fazendo isso ele não tem uma vinculação com o salário estatal aí fica difícil você dizer ah não ele deixou aqui tal para poder concorrer é uma coisa diferente no caso de Deltão Dallagnol ou de qualquer outro juiz ou promotor que é o caso dele o que aconteceu ele abriu mão eu não sei por quantos meses do salário e ficou sem ganhar nada para poder concorrer a vaga de deputado que era sabido que pela projeção que ele teve no Paraná ele seria eleito e com isso ele é julgado pelo supremo vocês já ouviram muita gente dizer isso não e agora o juiz de primeira instância não julga o de segunda instância não julga porque isso é no supremo tribunal porque você tem foro privilegiado que é o caso de deputado foi o que ele fez agora eu pergunto a você é justo ou não é justo a cassação outra coisa que é preciso entender você pode ter 500 mil votos 1 milhão de votos e 30 mil votos é a mesma coisa para o direito você não pode colocar como atenuante a quantidade de votos que você tem que foi muito voto porque se for dessa maneira nós vamos voltar aquela história antiga que sempre nós aprendemos como criança que os mais velhos tem sempre razão porque eles tem os cabelos brancos muita gente fala respeitem os meus cabelos brancos mas os canalhas não morrem novos alguns sim mas outros também com certeza absoluta vão pratear os cabelos e vão continuar cometendo crimes e mais crimes e sempre vão apelar para esse velho ditado que eu acabei de dizer respeitem os meus cabelos brancos bom dia eu acabei de ver eu acabei de ver eu acabei de ver